Cara, eu confesso que eu fiquei bem preocupado com a declaração do Fernandinho, sabia? Bem preocupado mesmo. Por que eu fiquei bem preocupado? Vou explicar pra vocês. Quando ele diz que a renovação dele depende mais do Atlético do que dele mesmo, ele abre uma brecha pra várias interpretações. Por exemplo, qual interpretação ele poderia estar se referindo? Eu acho que ele poderia, por exemplo, estar se referindo à maneira do time jogar que a gente sabe que não agrada a ele. É uma maneira que é basicamente oposta à maneira que o Fernandinho conseguiu fazer sucesso na carreira, à maneira que o Fernandinho chegou no topo do futebol mundial ali com o Manchester City. E eu nem acho que exista uma demanda do Fernandinho, do Atlético, jogar igual ao Manchester City. Eu acho que, assim, isso passa zero na cabeça dele. Mas eu acho que existe um ponto de precisamos ser mais equilibrados. Não adianta eu continuar aqui se a gente continuar praticando futebol dessa forma. E eu repito, eu não acho que o Atlético vai passar a ser dominante de um dia pra noite. Eu não acho que o Atlético vai passar a ser um time de 60, 70% de bola do dia pra noite. Só que o Atlético precisa, primeiro, ser competitivo. E, segundo, eu acho que o Atlético precisa encontrar uma identidade. E não é uma identidade que especificamente agrade o Fernandinho, mas uma identidade que faça sentido o suficiente em relação ao que a gente tem como opção. Por quê? Quando o Atlético bota um bloco baixo, quando o Atlético vai competir por competir, podemos dizer assim, quando o Atlético faz jogos como fez contra a CRB, como fez contra o Atlético Mineiro, como fez contra a Fluminense, a gente compreende que aquilo que a gente tá vendo é muito distante do que o Atlético pode oferecer pela característica dos jogadores que tem. E eu não tô falando de Terence, eu não tô falando de Fernandinho, eu tô falando de coadjuvantes mesmo. De um Christian, de um Alex, de um Eric, de um Kelvin, de um Pedrinho. O Atlético, ser um time dominante, eu acho que é uma estrada muito longa. Mas o Atlético, ele poderia ser um time, repito, mais equilibrado. E eu acho que esse que é o grande desafio, pensando no futebol da equipe, eu acho que isso que passa muito na cabeça do Fernandinho. Entender que durante algum momento das partidas, abaixar a linha, jogar de maneira um pouco mais reativa, um pouco mais defensiva, faz muito sentido. Mas faz muito sentido. Só que em outros momentos, a gente vai se posicionar no campo adversário, em outros momentos a gente vai ter a bola, e a gente não precisa se sentir tão desconfortável nesse aspecto. E a gente não precisa se sentir tão desconfortável nessa maneira de ver o jogo. Então, o sentimento que eu tenho, pelo menos, dessa declaração do Fernandinho, é que tem muito mais a ver com esse aspecto técnico, esse aspecto de como o Atlético joga, do que questões financeiras, por exemplo. Eu acho que, em relação a questões financeiras, o Fernandinho, ele está super bem resolvido. Acho, e tem informações que o Fernandinho, ele gosta de estar no Atlético, ele se dá muito bem com os jogadores, até jogadores mais jovens, Christian, Kelvin, são jogadores que o Fernandinho, ele se mostra muito disposto a ajudar, se mostra muito disposto a orientar, mas tem que fazer sentido também para o Fernandinho, e não só para o Fernandinho. Tem que fazer sentido para o elenco como um todo. E o sentimento que se tem, é que hoje, o que a gente vê o Atlético fazendo, faz pouco sentido para o Fernandinho, faz pouco sentido para o Terence, faz pouco sentido para o Vitor Roque, faz pouco sentido para o Pablo, faz pouco sentido para todo mundo. Pode fazer muito sentido para a comissão técnica, pode fazer muito sentido para o Filipão, mas até que ponto o Filipão tem que falar mais alto, até que ponto a comissão técnica tem que falar mais alta, em relação a um grupo que é muito talentoso, de maneira geral, sabe? Então, o sentimento que eu tenho, pelo menos, em relação a isso é, se a gente se mostrar um pouco mais equilibrado, se a gente se mostrar disposto a jogar um futebol, que passe pelas várias fases do jogo, sabendo se defender, mas sabendo construir e sabendo atacar, eu acho que o Fernandinho não pensaria duas vezes. E, gente, perder o Fernandinho, cara, assim, ter o Fernandinho nesse momento de carreira já é um privilégio absurdo do Atlético. Perder o Fernandinho seria um dos maiores erros da história do clube. E sim, o Fernandinho, ele está fazendo um papel muito importante, que eu acho que ele está provocando o Atlético pensar o caminho que ele está escolhendo para o projeto de futebol do clube. Será que é esse que o Atlético, o futebol que o Atlético quer jogar a longo prazo? Será que é esse o futebol que o Atlético quer perpetuar na instituição? Eu acho que o Fernandinho, ele está sendo importante nesse ponto de questionamento, está sendo importante nesse ponto de cobrar uma reflexão, sabe? E pensando no Fernandinho, taticamente, eu tenho pensado muito nele, porque eu acho que ele é um grande ponto de equilíbrio dessa equipe. Eu acho que ele é um grande personagem na hora de construir, na hora de ser um cara que para, pensa, acelera, desacelera. Um dos poucos personagens que hoje ainda melhoram ou ainda potencializam na relação do Atlético com a bola. E, cara, eu já defendi muito o Fernandinho como primeiro violante, originando as jogadas, evitando que o time dê tanto chutão. Mas eu acho que eu estou indo para um caminho um pouco oposto. Eu acho que, assim, talvez veja um Fernandinho mais perto da nossa área de fazer gol, da área do adversário, como, não sei se como um camisa 10, porque eu acho que essa função de camisa 10, ela passa muito pelo Davi. Eu acho que o Fernandinho, ele poderia render ali, sendo um 8 ou um 11, sabe? Um cara que realmente tem mais outros jogadores no meio campo ali para proteger ele, não só o Eric, mas talvez um Eric e Christian, um Eric e o Alex. E o Fernandinho, nesse cenário, não sendo responsável por iniciar a jogada, mas sendo responsável para fazer essa bola chegar com mais qualidade no último terço. Fernandinho é um cara muito bom em momentos de cavar aquela bola, como foi contra o Palmeiras, como foi contra o CRB. Fernandinho, ele tem um último passe muito bom ali no terço final de campo. Então, talvez, seja a peça que falte, sabe? Ah, mas aí você vai botar o Terence como ponta? Não sei. Mas talvez você, botando o Terence até como um segundo atacante, e você abrindo um outro jogador, pode fazer sentido, quem sabe num losangulo, porque o losangulo te permite você ter um volante mais fixo, você ter dois abertos, e você ter esse cara mais perto do ataque. Então, você teria Eric, você teria Alex, você teria Christian, aí você pode ter, não necessariamente, o Terence como esse último homem. Você poderia ter o Fernandinho como esse último homem, e você teria Vitor Roque e Terence na frente. Acho que você teria muita qualidade, boa dinâmica. Então, assim, pensando maneiras do Fernandinho, ele não ser um volante que ele fica só correndo atrás dos outros. Pensando maneiras do Fernandinho, não ser um volante que só fica buscando que a bola volte a ser do Atlético, mas o Fernandinho, ele passa mais parte desse processo criativo da equipe. E eu acho que o Fernandinho, ele é um jogador que ele tá num nível que, independente de onde ele jogar, independente de onde ele estiver, eu acho que o Fernandinho, ele vai estar confortável, sabe? Eu acho que o Fernandinho, ele vai estar entregando. Porque, assim, em comparação ao futebol brasileiro, o Fernandinho, ele é de um nível muito alto. O Fernandinho é de um nível muito, assim, acima da média do que a gente encontra hoje no futebol brasileiro. Pra mim, o melhor volante do futebol brasileiro. Pode ser que, pra outros, não chegue nesse aspecto, mas, é, pra mim, é um cara de, de um nível bem alto. De um nível bem alto mesmo, e eu gostaria de vê-lo um pouquinho mais à frente. de um nível bem alto. Obrigado.